Comigo no estúdio, o colega jornalista Rabi Kalil, boa noite. Pedro Paulo Notaro, boa noite. Boa noite a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Boa noite. Começando mais uma semana, eu dou boa noite para o Pedro, ele começa a rir. As pessoas não veem através da máscara. Ele começa a rir. Carla Ramaciotti, com a cabeça machada, morrendo de vergonhada. Morrendo de vergonha. E essa camisa do Chico Bento? Olha, isso não é do Chico Bento. Chico Bento usa uma camisa amarela, que o senhor anunciou aqui como Chico Bento, e as redes sociais começaram a dar nome de capa de bujão de gás. Você sumiu agora. Retalho de capa. Nunca mais usei. Tá certo. Nunca mais, mas com vergonha. Mas estamos aqui começando mais uma semana, Pedro. Final de semana passou bem, tudo tranquilo. Tranquilo. Eu estava meio sumido nesse final de semana. Eu? É. Não falei com o senhor nesse final de semana. Não falei, mas tá, que Carla Ramaciotti, aquela que tem a senha do meu celular, que graças a Deus continua e assim. Mas estamos aí. Vamos falar. Você falou o quê? Que tem 10 vereadores candidatos a deputado? Fizemos um levantamento, Pedro. A produção aqui do Radar de Notícias fez um levantamento. Dos 34 vereadores da cidade de Guarulhos, Pedro. 10 são pré-candidatos a deputados. 10? 10. Caramba. 10. 10. Vai falando. Vamos ver. Aumentou. O doutor Laércio Santos. Sim, estadual. É. O doutor Laércio Santos. O Edmilson Souza. Pessoal. Isso, do pessoal. O Laércio é a União Brasil ou o PDT? A princípio, com a permanência do Eli. Eu acho que ele fica na União Brasil. Eu acho que ele fica na União Brasil. Tem mais recursos. Perfeito. Perfeito. E também a dobrada já com o deputado. Edmilson Pessoal, pela extrema esquerda. Isso. Outro da esquerda aqui, com a novidade que tivemos na semana retrasada, a Janete Pietá. Pois é, e me contaram o seguinte, só me dar uma parte. Pois é. A Janete Pietá é provável candidata a deputada estadual, porque o Eloy Pietá está se resguardando para a disputa de prefeitura em 2024. Você vê. Pois é. Entendeu? Pois é. E olha, se vier o Lula e o Haddad... Rapaz, eu vou te falar, pela primeira vez há a possibilidade da esquerda ganhar a eleição no Estado de São Paulo. E tem outra parte. O Pietá é mais próximo do Haddad. Sim. E o Alencar é mais próximo do Lula. Isso. Olha só. Isso, você vê. Você vê que coisa. Tem também o quarto aqui da nossa lista, o vereador Leandro Dourado. PDT, federal. PDT saiu agora do Agir, do PTC, e anunciou que está no PDT. O Lucas Sanches. PP. Do PP. Do PP também. Saia federal. E também os dois do PP, a doutora Márcia Tascete. Estadual? Estadual. Confirmado, já. Eu conversei com ela na semana passada. Fui, bati um papo com a doutora Márcia. Por ser mulher, né? Tem cópia. É, tem. Tem até uma cópia específica por ser mulher. E também mantém as bases, mantém o nome. Ela vê como que está o nome dela, o mandato dela. É importante. Ela tem trabalho para chegar nas ruas e falar que é candidato a deputado. O nosso sétimo aqui, o pastor Aristaldo. Sempre foi, né? Pela igreja. É, é por causa da igreja e também dobrada já com o deputado Gilberto Nascimento. É. PSC? PSC. PSC. O oitavo, o Romildo Santos. PSD. PSD. Com apoio do Gutt ou sem apoio do Gutt? Com apoio do Gutt, com apoio do prefeito. O Romildo é um grande... Engraçado, foi o Romildo que puxou o couro na última sessão. Literalmente o couro. Que deram no secretariado do prefeito Gutt, né? Mas eu senti, posso estar enganado, né, Rubio? Mas eu senti que a farpa foi mais dirigida para o xerife. Talvez. Porque bateram no Procon, bateram no esportes e bateram no transporte. Acho que foi uma indireta. Foi uma indireta. Foi uma indireta. Foi uma indireta, nada. Foi na jugular, pô. Foi na jugular. Mas assim, acho que faz parte do jogo. Ambos são candidatos ligados à máquina. Ambos são da base. Agora, nessa disputa, o xerife já é deputado, vem para a reeleição. Então, tem três secretarias, vamos se dizer, e o Romildo não tem secretário indicado. O vereador Romildo. O Gutt vai falar que o surfista é dele. O vereador Romildo não tem secretário indicado aqui. O Romildo é na raça. A verdade seja dita, é na raça. Tem apoio do surfista, né? Tem. São amigos. São amigos. São amigos. São grandes parceiros, amigos. E é isso aí. O nono, o novidade também, que pensa em vir também, o Eliton Bezerra. Está saindo, já saiu também do Agir, do PTC, com aquela disputa com o Jorge Gil Mota. Que, inclusive, nós temos novidade aqui, nós vamos falar sobre isso. O Eliton Bezerra. E não se sabe para qual partido ir. Ainda está conversando, tem recebido vários convites. Pode ir com o PDT, acompanhar o Leandro Dourado, para fazer até uma dobrada com o Leandro. Agora, o Eliton Bezerra, é o primeiro mandato dele, ele surgiu do grupo político do Gilmão Passos, não é isso? Sim. É pastor também? É, é, é. E ele tem um trabalho muito bom com crianças, essas coisas. Qual o bairro dele? Eu não sei informar. Eu acho que ele não tem um bairro específico, é meio que pulverizado o eleitorado dele, por causa da igreja. Tá. E, por fim, o décimo vereador, Wesley Casaforte. Ah, sim, PSB Federal. Você vê, né? Da lista aqui, dos 34 vereadores, 10 são pré-candidatos a deputado. Lembrando, Pedro, que só não é o décimo primeiro, porque a Sandra Gilena é vereadora, mas o marido é candidato como se fosse também... O Gileno vai sair? O Gileno é candidato a deputado estadual. Qual o partido? PSL? Patriotas. Patriotas, 51? 51. 51. Pelo Patriota, ele permanece lá. Entendeu? O Gileno foi eleito numa regra que não existe mais, né? Lembra? Vírgula, 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 vírgula. Foi feita aquela coligação entre quatro partidos, chamado de Projeto Vitória, elegeram dois deputados com a menor votação dentro do Estado de São Paulo. Só que hoje não existem as coligações proporcionais, mas existem as federações. Existem as federações que permitem fazer a coligação proporcional. Inclusive, o seu partido acabou? Não, não acabou. É isso que a gente precisa esclarecer. Cidadania? Uma coisa é fusão. A outra coisa é federação. São duas coisas distintas. O Cidadania se reuniu, o PSDB também, a Nacional se definiu. Apertado, inclusive, foi para o segundo turno. Foi na pauta da Nacional do Cidadania, foi no sábado, agora, pedante de ontem, né? Já entrando nessa pauta. Três opções. A federação nas próximas eleições com o PSDB, com o PDT ou com o Podemos. Dória, Ciro ou Moro. No primeiro turno, o PSDB recebeu 54 votos e o PDT 37. E o Podemos teve 14. Então, o Dória elevou. É. Aí foi para o segundo turno. Acredite. No segundo turno, o PSDB venceu 56 por 47. Por nove votos. Você acredita? Por pouco, o Cidadania não faz a federação com o PDT. Então, dependiu. É a chamada federação com o PSDB. O grande foco dessa federação é para o governo do Estado de São Paulo, em apoio à eleição do vice-governador Rodrigo Garcia. Há ainda a possibilidade, há ainda a possibilidade, não vamos confirmar o cacifar aqui. Mas você sabe, Pedro, que quando a gente anuncia aqui, a bola era caçapa. Tudo que nós falamos aqui aconteceu. Há muito, mas muita conversa mesmo, para que o presidenciável João Dória abra mão do nome dele para apoiar o nome da terceira via. Seria Ciro Gomes hoje. Seria o nome que as pesquisas indicam. Ele passou o Moro e o Moro... O Moro está derretendo. O Moro nem... não é que ele está estagnado, ele está caindo. Não, está derretendo. É, está derretendo. Agora em São Paulo, hein, Rabir, o Fernando Haddad, forte candidato, tem o Márcio França e o Tarciso Freitas aparecem na pesquisa. O Tarciso apareceu e bem, Rabir. Bem, surpreendeu. E bem, as pessoas precisam entender o seguinte, Pedro, eu estava conversando até com o Zeituri agora nos bastidores, antes dele entrar no ar, eu estava conversando com ele. Se nós pegarmos daqui, de Guarulhos até o centro de São Paulo, até a zona sul de São Paulo, você vai ver o quanto que o Bolsonaro tem voto. Por quê? Porque o estado de São Paulo, Pedro, se tornou o maior reduto eleitoral do bolsonarismo. Inclusive mais que o Rio. Porque no Rio foi muito esfacelado, foi muito cortado, dilacerado a direita e o grupo do Bolsonaro. Você vê que o Maia já está com outro caminho, o Eduardo Paz já está com outro caminho, o ex-governador que foi cassado agora, o Itzel, que foi eleito também na onda do Bolsonaro, também já se afastou. E São Paulo é de direito. Então, assim, em São Paulo, o estado é o maior reduto eleitoral. Então, é natural que o Tarciso, ele vem bem também no estado. E aí o Rodrigo se cuide. São Paulo tem um eleitorado conservador. Muito. Sempre teve. Muito. Todas as eleições presidenciais. Muito, 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 muito. Então, o Tarciso vai dar trabalho. Nós temos o Rodrigo Garcia também, que é um político muito hábil. Está crescendo. Fernando Haddad, tem Márcio... A direita e a esquerda vão se matar aqui em São Paulo. Tem quatro candidatos bons aí. Bom, bom. Lembrando que, em caso de vitória do Rodrigo Garcia, é o único mandato que ele vai vir como... Já era para a reeleição, porque ele assume o governo do estado. Mas aconteceu com o Alckmin isso e ele conseguiu? Então. É que o Alckmin assumiu numa fatalidade, né? Foi, foi, foi. Mas, assim, o Rodrigo, ele só vai poder disputar essa reeleição, porque agora, em abril, ele já vai assumir o governo do estado de São Paulo. O Alckmin conseguiu, hein? O Alckmin conseguiu. Quatro vezes. Não, mas ele conseguiu assumir na morte do... Em 6 de março de 2001 e em outubro de 2002 ele foi reeleito. Ele foi reeleito. Depois, não. Aí ele saiu para a presidência, em 2006 vem o Serra, aí ele voltou em 2010. Não, ele pegou três mandatos. Pegou quatro. Pegou quatro. O Alckmin já foi quatro vezes governador. Pegou três em seguida. Ganhou três, sim. 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 É isso aí, meu amigo. Obrigado pela participação. Tem algo a mais aí? Não, acho que por enquanto é isso. Agradecer aqui pelo convite, pela oportunidade. O Eli Rodrigues perguntou, quando você for lá no Mix cortar o cabelo, para você dar um toque, ele quer te conhecer pessoalmente. Ah, ele mora lá perto, lá, o Eli? Ah, eu vou avisar sim, ele pode ficar tranquilo, que quando eu for, geralmente eu corto o meu cabelo. Ah lá. Eu corto o meu cabelo às sextas-feiras. É de sexta-feira que eu corto o meu cabelo, já me preparando para o final de semana. Olha lá, o Tarcísio vem em conta do eleitorado paulista. Sim, ele tem a cara do eleitor paulista. Sim. De direita, conservador. É do alemão, José Gonçalves. E com essa disputa dentro do PSDB, o candidato novo, que não é enraizado do PSDB, que é novo, do Rodrigo, acaba indo... O Tarcísio é milico? Não, não lembro, velho. Não lembro, não lembro. Não lembro, mas olha, com todas as dificuldades e problemas que o Bolsonaro tem como, a deficiência dele como presidente da República, eu torno a dizer que o Tarcísio é o melhor ministro do governo Bolsonaro. Demérito dos outros. Muito, 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 muito. Eu não sei se é melhor para o Bolsonaro lançar ele ao governo do Estado ou manter ele do lado dele, porque ele toca o governo lá. É isso. Mas, Pedro, muito obrigado pelo carinho. Parabéns pela camisa, camisa preta, Mib, homens de preto aqui. Estou parecendo o Zorro hoje, até a máscara é preta. É mesmo, combinou com a máscara e a pulseira do relógio. Parabéns, belo relógio também. Ah, não, a pulseira daqui, está bom. Você está de parabéns pela capinha do seu celular e até a próxima. É falso. Você não viu quem eu vi de Rolex falso outro dia? Giro, não. Você viu, é, lá, a produção rindo. Espera aí, espera aí. Rolex falso? Não acredito. Eu conheço? 18h46, produção. Rápido intervalo.